Estamos de volta com o Viva Bem e você sabe que pode ter uma conexão direta com a gente através do nosso e-mail vivabem.tv.com.br Também pode nos encontrar no Facebook, é facebook.com barra programa Viva Bem. E nós, claro, continuamos a nossa conversa sobre envelhecimento e aposentadoria no ano 2050. Os nossos convidados são a professora Carmen Maria Andrade da Universidade Federal de Santa Maria e o economista Alfredo Meneghetti da Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul. Professor Alfredo, a gente nesse primeiro bloco já deu aqui para o nosso telespectador, né? A nossa visão, tenho certeza que eles concordaram em muitas coisas conosco. Se discordaram, passem e-mail para a gente, telefone e deem a sua opinião, porque depois a gente coloca no programa aqui a questão deste número de pessoas. A professora Carmen terminou o primeiro bloco colocando, né? Comparando com os nossos países vizinhos, a população de idosos que nós já temos. Mas em 2050 vai ser muito mais, como o senhor já falou também, e eu já amei na entrada do programa. Mas eu quero saber o seguinte, aposentadoria, então, vamos pegar aí, professor Alfredo, para mulher e para homem é diferente? A mulher, ela se aposenta mais cedo e muitas vezes tem uma outra atividade. O homem, ele também tem outra atividade e se aposenta um pouco mais tarde. Então, assim, geralmente o que tem acontecido, por falta de orientações financeiras, eles praticamente, eles ficam com funções, muitas vezes muito parecidas no seu trabalho, mas funções que eles ficam muito desanimados em função dessa falta aí de um fluxo maior, de um estoque maior que ele possa buscar de segurança. Então, eu noto que muitas vezes o INSS, a Previdência Pública, não supre todas as condições necessárias. E tem muita gente que tem salários muito bons e depois passam a depender da Previdência Pública. Ou seja, dá uma baixa significativa de um mês para o outro. É o abismo. Isso a gente fala nas palestras, né? Então, existe um gráfico que é a idade no horizontal e o dinheiro no eixo vertical, que a pessoa vai cada vez aumentando mais para chegar aos 60, 65 anos, quando cai, e como tu bem colocasse, muitas vezes cai drasticamente. Aí ele busca outro emprego. Então, para não acontecer isso, a primeira coisa que ele tem que fazer, é buscar uma segunda opinião e não se basear num banco especificamente. Às vezes o banco, ele tem metas e põe alguns produtos financeiros que são péssimos e eu provavelmente seja uma novidade para quem está do outro lado. Títulos de capitalização é a pior coisa que o cidadão pode fazer. A pessoa pode dizer assim, mas agora eu já tenho. Bom, fica porque se tu sair do título de capitalização, tu vai perder mais. Se já tem, fica até o fim. Agora, paga menos que a cadeirinha de poupança. E cadeirinha de poupança, em termos de carteira de ativos hoje modernos, ela tem que ser o mínimo possível, porque paga só 6% ao ano. Tu me perguntarias, tá, mas o que poderia dar mais que a cadeirinha de poupança? Bom, aí vem essas informações valiosas que eu estou trazendo no programa. Quer dizer, nós temos o certificado de depósito bancário, que se negociar com o gerente, tu consegues até se aproximar da taxa Selic, que hoje é 10,75. Então, tu está saindo do patamar de 6 e chegando a quase 10,75 ao ano, que é muito bom. Além disso, nós temos ações. Ações, a gente pode pensar assim, mas é risco, professor. O que o senhor está indicando? Ações, ações na realidade hoje estão num patamar muito baixo. E eu penso que se o cidadão pegar um recurso que ele não vai precisar nos próximos 5, 10 anos e deixar esse dinheiro em ações e de empresas fundamentais como Petrobras, Vale do Rio Doce, Gerdau, a nossa Gerdau, a gaúcha Gerdau, nos próximos 10 anos eu não tenho dúvida que vai dar muito mais que é a cadeira de poupança e muito mais com o CDB. E essa perspectiva é para 2050 também? Justamente para 2050. Então, o que o cidadão pode fazer? Quem sabe é buscar informações de como se associar. A mosquinha está aqui. É, alguém quer falar com o senhor. É, de como fazer inscrições numa corretora, ele pode buscar as agências bancárias, sempre uma agência bancária tem uma maneira de encaminhar junto a corretoras. E mais, agora sim, essa aí é para matar. Os títulos do Tesouro, esses sim que são com muito maior prazos, não há risco nenhum porque tu estás buscando papéis do governo, da Receita Federal especificamente, e eu estou falando de 10, 15, 20 anos. Ou seja, o cidadão hoje que está, por exemplo... Com 35, 36 anos. É, e o público-alvo desse teu programa, com 60 anos, né? Ele pode perfeitamente estabelecer vencimentos de 70 anos. E nesses 70 anos, isso só te dá o rendimento desses papéis. Esses papéis hoje estão dando a inflação cheia, no ano passado nós tivemos 6%, então ele vai ganhar 6% e mais 4%, ou a taxa que ele combinar, 4%. Os papéis que eu tenho é 4%. Então nós estamos falando de 10% ao ano. Nos próximos 10 anos, eu creio que certamente vai dar muitas condições boas para fazer o que a gente está pensando, lazer e viagens. E o senhor recomenda também para quem tem 35, 40, que vai ser o velho de 2050. Quanto mais cedo o cidadão começar a fazer poupança, melhor. Mas é muito difícil para essa população jovem, eu tenho alunos também, eles não estão pensando agora em poupança. Não estão pensando agora. É isso, professora Carmen, os jovens não estão pensando muito agora em poupar. É porque é difícil o desafio da sociedade. Claro. O momento que a gente vive, o momento de consumismo, o momento da aparência, é difícil pensar que a velhice vai chegar, que a beleza não vai permanecer. A gente ouve, inclusive, absurdos de jovens dizer assim, não, Isabela, eu não quero ficar velho. Eu disse, bom, mas qual é a única forma de não ficar velho? Aí a pessoa se dá conta, mas como é que eu não vou ficar velho? E é interessante que tem essa diferença de homens e mulheres, né? Porque como a aposentadoria decreta a inatividade, decreta uma impotência, a perda de status social, econômico em algumas profissões, tem aí a volta ao lar. E aí temos aquela questão assim, para a mulher é mais fácil, porque as mulheres, característicamente, sempre tiveram a dupla jornada, e então elas sempre tiveram muito mais perto da família e das coisas da casa. E os homens, nem todos os homens estiveram próximos. Eu falo com muitos homens que me dizem assim, ah, eu não sabia nem que existia mercado. Claro, teoricamente. Claro. Porque absolutamente a maioria dos homens que não viu os filhos crescer e que não viu as coisas da família acontecer. E que é interessante, porque agora, por exemplo, dependendo da maneira como eles se organizam, então eles vão ver os netos, eles vão se envolver nas outras atividades e essas outras atividades da família vai ressignificar a aposentadoria, vai fazer uma organização. Claro. Mas eu quero voltar para, quero chegar agora de novo a nossa fala para 2050. 2050, as aposentadorias. A gente já sabe, né, Alfredo, que hoje em dia já é muito comentado de que o ônus da Previdência é com esse número de aposentados. Como a gente pode prever a aposentadoria em 2050 quando a pirâmide vai estar completamente invertida, que já começou agora a inverter? Nós nascemos, nascem menos crianças e morrem menos velhos, vão morrer muito mais velhos. Então, esse é o inchaço desse tipo de população. Para não ser esse ônus para a Previdência, tu prevês que tipo de atitudes dos governos para que a gente não penalize porque ficou velho, que passe a ganhar menos só porque ficou velho, e também como é que um governo vai resistir uma aposentadoria para milhões? Bom, a situação econômica em 2050, a gente pode fazer algumas previsões. Em 2050, provavelmente, a moeda não vai ser o dólar, pelo menos o que os estudos revelam. A China, com essa tendência de crescimento, provavelmente deve assumir um papel preponderante e os Estados Unidos ficar em segundo lugar. Nesse sentido, o governo brasileiro, ele vai ter uma relação muito boa, porque se hoje nós já temos uma relação boa com a China, provavelmente nós vamos ter uma relação melhor. A Previdência Pública vai estar completamente falida. e as Previdências Privadas vão assumir um papel preponderante na carteira de aposentadorias do brasileiro. Ou seja, essa mudança já é prevista. Essa mudança já é prevista, existem alguns já estudos mostrando isso. E o cidadão vai ficar muito mais tecnológico, muito mais dependente dessas Previdências Privadas e principalmente das informações. Hoje, o brasileiro tem 2% dos brasileiros, pessoas físicas, investem em Bolsa de Valores. Provavelmente, nos países desenvolvidos, chega a 50%. Provavelmente, em 2050, nós vamos ter pessoas que abrem suas carteiras de ativos levando não só para a carteira de poupança, mas também para outros ativos. Com as informações, com as palestras, com esses, como esses programas certamente vão chegar na classe média, que hoje é fragilizada. Se antes, há 10 anos, nós tínhamos 60 milhões de brasileiros, hoje nós temos 100 milhões de brasileiros na classe média e classe média completamente analfabeta financeiramente. Eu já nem digo o aposentado que é analfabeto financeiro, mas a classe média, ela é fragilizada. Por quê? Usa o cartão de crédito, se endivida, não tem condições de receber toda aquela fatura no final do mês. E o que é pior, 85% dos cidadãos não têm dinheiro guardado e 60% são endividados, têm alguma espécie de dívida. Esse cenário, com essas informações, com essas palestras, com esses programas como esse, Viva Bem, provavelmente devem nos qualificar ser como países desenvolvidos. E aí, talvez seja diferente. 2050, eu quero crer cenários completamente diferentes do que hoje. Claro. E a gente está pontuando muito, porque a gente vive numa sociedade capitalista. A gente tem que pontuar exatamente a questão do dinheiro, que é o que vai dar tranquilidade para essa belice. Mas tem outras questões também, né, professora Carmen, de que esses idosos e essa população de idosos, eles têm, e eu digo sempre quando falo, a gente pode não estar mais naquele emprego, mas trabalho a gente vai ter que continuar fazendo, até para a nossa saúde física e mental, é ou não é? Então, trabalhar, a gente vai ter que continuar trabalhando. Exato. E tem o seguinte, Isabel, como nós temos, como o Alfredo falou, nós temos uma aposentadoria compulsória em muitas situações, nós vamos precisar organizar essa aposentadoria. Também vai ter que mudar isso. Que nós vamos ficar lá. Então, hoje é inadmissível, por exemplo, que as pessoas digam, eu não quero saber de informática, de tecnologia, de computador, essas coisas. As pessoas vão precisar se apropriar das novas tecnologias, elas vão precisar se preparar, projetar esse tempo. Como é que nós vamos voltar a estudar? Nós vamos caminhar por outras direções? Nós vamos desenvolver com arte, com artesanato, com filantropia? Então, as pessoas precisam ressignificar a vida. As pessoas precisam, e todos nós precisamos, planejamento. Gostou, Alfredo? Ótimo. Planejamento. Nós precisamos pensar o que a gente quer para a vida da gente. Último minuto, último meio minuto. Alfredo, última palavra. Olha, foi uma... Acho que informações que a gente está passando, que certamente a Isabel coloca muito bem a questão do planejamento. Eu tenho um minuto, eu só queria dizer a importância de a gente planejar. O que é planejar? Planejar é estabelecer sonhos e fazer poupança para atingir esses sonhos. Hoje nós estamos no início de 2014. No final de 2014, nós temos viagens para fazer. Por que não combinar com a família uma determinada viagem e não usar o cartão de crédito e fazer poupança até chegar nessa viagem? Isso é planejamento? Certamente fazendo isso, você vai ver que a vida vai ter melhor. Nós planejamos esse programa, mas é que TV é tempo, né? Nada impede que eles voltem, depende de vocês pedirem. O Viva Bem fica por aqui e nós voltamos na próxima semana com mais e mais assuntos, porque conhecimento, conhecimento, quanto mais ele se espalha, mais ele cresce e mais nós melhoramos a nossa vida. O gerenciamento está na nossa mão. E claro, a cabecinha não pode falhar, né? Eu queria dar as mãos para vocês, porque eu termino sempre o programa de mãos dadas. Mão esquerda aqui para mim, dá a mão para o Alfredo ali, porque assim, ó, a gente sozinho não é ninguém, mas de mãos dadas a gente vê esses desafios, que nem diria minha avó, que até Deus duvida. Viva Bem, porque a gente merece, né? E a gente está junto. Muito obrigada a vocês.